O que será feito para facilitar o fluxo de veículos na área central de Uberlândia agora, nesse final de ano? Olha, Marido, eu acho que agora, lá nessa época, principalmente fim de ano, compra, época natalina, chuva, o trânsito realmente vai ficar um trânsito mais lento. Então, o que a gente tem que tomar de providência da nossa parte é realmente intensificar o apoio a isso, que é através de agentes de trânsito, a própria Polícia Mitá, que nos ajuda, que tem convênio. Eu acho que é um trabalho que a gente vai ter que, nessa semana, na semana que vem, dar uma prioridade. Isso poderia colocar agentes para ajudar na sinalização ceramofólica, para que esse trânsito possa fluir melhor? Olha, eu acho que sim. O agente de trânsito pode ajudar, orientar, enfim, né? Agora, quem pode ajudar mais ainda é o próprio usuário da via. Por exemplo, a questão de parada em fila dupla. Não, eu vou parar aqui rapidinho para desembarcar uma pessoa e tal, tal. Isso cria um problema muito sério. Então, na medida do possível, evitar o tipo de parada em fila dupla, porque gera uma confusão muito grande. A modernidade no trânsito, a prioridade é o transporte de massa. E os motoristas cobradores têm cobrado, que está muito difícil de cumprir horário, principalmente nesse centro. Será perdoado um possível atraso de 5 minutos em viagem, 10 minutos? Olha, a gente, lógico, tem que usar o bom senso nesse caso, né? Você tem um quadro de horário pré-estabelecido aqui. As pessoas que estão usando o transporte, normalmente, depende dele, depende do horário dele, né? Não é igual a gente que está no carro individual ali, que a gente pode, às vezes, até fazer o nosso próprio horário. Então, a gente, lógico, é flexível nisso. Mas sempre buscando o quê? Dar essa prioridade para o transporte. Lógico, na área central, na Fonspina ali, isso em determinados horários tem hora que fica terrível, fica difícil para cumprir aquele, romper aquele trecho da avenida, né? Daí o projeto que a prefeitura já está aí desenvolvendo há algum tempo, trabalhando nele para implementar na região da área central, que é a requalificação da área central. A gente tem ali trechos de ruas mangiando a Antônio Tomás Ferreira. Tem estacionamento dos dois lados e trânsito de veículo pesado, carreta, caminhões, enfim. E o que acontecia? Às vezes, a pessoa tinha, o caminhão tinha que parar na própria avenida Antônio Tomás para poder acessar o arro, né? Acessar ali aquela região da doaneira que tem ali, porque tinha um veículo ao contrário e quase, na maioria das vezes, um outro caminhão. E isso travava toda aquela questão. Nós fizemos, fizemos algumas opções ali que seria uma única, mas nada que vá dificultar a vida das pessoas, ou seja, a pessoa que não tem lá o caminhão como veículo, né? O morador da região. Ou seja, você vai andar um corteirão a mais, um corteirão e meio, na verdade, conduzir o seu veículo, né? Que vai trazer um benefício. Agora, é importante obedecer a sinalização, né? E me parece que isso não está acontecendo. Sempre que realmente pedi o pessoal nosso aqui de fiscalização para ir ao local, né? E fazer as devidas orientações e fiscalizar, né, Marildo? Porque a placa que está lá, às vezes a pessoa fala assim, mas a sinalização, a placa poderia ser diferente. Não, aquela placa padrão urbano no Brasil inteiro, né? Nós temos aqui, Marildo, vem da verdade, sem discutir hoje, não todos os motoristas, não vão pegar todos e jogar na mesma situação, que não é assim. Mas nós temos alguns motoristas que realmente, placa e nada, não faz muita diferença. Lamentavelmente, isso traz um problema muito certo para o trânsito, ou seja, e gera serviço para a gente, que vai gerar fiscalização, que pode gerar até multa, né? E aí, depois, quer realmente reclamar, enfim. Tem que ter a parcela, Marildo, das pessoas. Não adianta só o município. Eu digo sempre, se a gente está conversando, é necessário um conjunto de parceria nessa questão de trânsito.